Tô aqui com o Guigo, top laner da VK, a gente fala um pouquinho sobre CBLOL, que começa aí já, amanhã dia 10. Cara, como que tá as expectativas aí? Bom dia. Bom dia, bom dia. Cara, acho que as expectativas estão legais, acho que a gente tá vindo com um time mais conciso, um time um pouquinho mais forte, a gente tem aí, a gente tem um bot lane finalista do CBLOL, o Trigle Damage, pra um time que na minha visão tem um topside muito forte, que é eu, o Grel e o Greve, acho que a gente tem um jogo que funciona bem, e acho que com essa bot lane é o pacote que a gente precisava pra começar a rodar melhor o jogo, sabe? Acho que a gente tinha um time que se perdia bastante no mid game, e agora acho que com os 5 jogadores um pouco mais experientes, com um pouco mais de bagagem, a gente vai conseguir fazer o jogo funcionar melhor, porque a gente tinha muito early game bom com outro time, mas a gente raramente conseguia fechar os jogos, então acho que com uma galera mais experiente a gente vai conseguir fazer isso melhor. E cara, falando sobre os dois reforços aí que a Cade teve, você esperava jogar com o Trigle, com o Damage, nesse próximo split, porque na minha opinião foram duas oportunidades muito boas na janela, né? Sim, esperar ou não esperava, acho que a gente tava com os planos de manter o time, mas acho que acabou surgindo esses nomes, assim, de última hora, assim, no mercado, e a gente pensou que eram opções boas. E cara, você falou sobre o topside ali, você, o Grel e o Greve, queria entender de você aí como que foi jogar com o Grel e por que você acha que vocês dois deram tão certo juntos. Cara, eu gosto de jogar com o Grel porque acho que a gente pensa muito igual dentro de jogo, ele é um cara que gosta muito de ver as coisas pelo micro, pela janela na hora, mas ele, além disso, ele não é um cara burro, sabe, por assim dizer, ele sabe jogar o jogo, ele tem conceitos básicos na cabeça dele, então tudo também tem um certo fundamento, e é assim que eu sinto que eu sou também, sabe? A gente pensa muito junto, a gente vê as mesmas janelas, e é muito natural, sabe? A gente se segue muito bem dentro de jogo, assim, sabe? Aham, cara, nesse último split você ficou conhecido ali como o Coreia Slayer, né? Você matou, acho que todos os coreanos ali no 1v1. Cara, como que é essa sua lane phase? Porque acho que todo mundo do cenário elogia bastante a sua lane phase, você sempre tá na frente, você sempre joga muito agro, como que é pra você, assim, ter esse reconhecimento? Cara, pra mim, pra mim, pessoalmente, eu me importo mais com o que eu acho de mim mesmo, então eu fico muito feliz e orgulhoso por mim mesmo, sabe? Eu acho que tô aqui no nível legal de jogo, eu acho que o reconhecimento é só uma consequência do trabalho que eu vim fazendo, então pra mim eu sempre tive essa mentalidade de manter o pé no chão, sabe? Eu ainda não importo tanto com esse tipo de coisa. Aham, e cara, como que você tá vendo esses seus primeiros confrontos aí daqui? Já a gente tá bem, acho que foi difícil, assim, a primeira, os dois primeiros confrontos ou tá de boa? Cara, eu acho que tá de boa, eu acho que os times mais fortes pra mim nesse começo do campeonato vão ser a Loud, a Peng e acho que talvez a Red ali, então acho que no começo, assim, a gente tá pegando os times mais meios de tabela ou com a expectativa um pouco mais baixa. Aham, e cara, a Loud foi pra MSI, né? O robô não foi tão bem na MSI, mas aqui no CBLOD jogou muito bem. O que você acha que falta pros top laners aqui do Brasil, você e os outros, pra punir o robô da mesma forma que ele é punido lá fora? Cara, acho que lá fora, é, vou começar falando mais por aqui, né? Eu acho que aqui, no split passado, a gente tava muito com o meta virado mais pra bot lane, pro jungle ficar lá campando, dar visão, pra lane phase deles continuar forte, ficar agressivando. E a Loud, ela vinha com uma proposta diferente do jogo, eles tinham uma lane do bot muito sólida com o R2 Cells, e isso fazia com que, mesmo se o jungle do outro time jogasse pra lá, eles não conseguiam punir muito bem, não conseguiam divear, não conseguiam gankar, eles eram muito concisos a bot lane da Loud. E isso habilitava com que a Loud pudesse jogar mais pro top, e o robô abre mais vantagem com o jungler. E o robô, acho que de todos os top laners daqui, é o cara que mais sabe fazer isso, sabe? Jogar com o jungler e abrir vantagem em torno disso. Você acha que o robô é o cara mais difícil, assim, de se enfrentar no top aqui no Brasil hoje pra você? Cara, em questão de lane, não, mas em questão de estilo de jogo, acho que sim, porque não é fácil você dar match, não é fácil você, como posso dizer, chamar o seu jungler também, chamar o seu mid também, e jogar contra esse estilo de jogo, sabe? Você também tem que ser muito inteligente, você também tem que estar muito esperto nas janelas, tem que estar muito esperto no seu mid, quando é que ele pode rotar, quando é que ele não pode, sabe? Então, é um jogo difícil, sim, você tem que ser inteligente pra combater esse tipo de estratégia. Aham, e você falou aí que da lane em phase, você não acha que seja? Quem que você acha que é o mais difícil, assim, de jogar na lane em phase? Cara, acho que na lane, assim, é meio difícil de falar, porque tem gente que em treino é muito boa, e tem gente que no stage se sai melhor. Eu acho que, num geral, assim, é o Wiser, eu acho que o Wiser, ele tem um jogo mais parecido, assim, entre treino e stage, mas eu acho que coloco o nome do Boal junto aí também. Aham. E, cara, você falou do Boal, Boal aí foi pra Luz, o que você tá achando aí dessa nova Luz Grandes aí? Não sei, a gente teve poucos treinos com eles, o que deu a entender de primeira mão aqui, eles ainda são um time que estão se adaptando, acho que tá muito diferente do time que eles tinham no split passado, e, não sei, acho que eles têm uma adaptação muito grande pra percorrer, sabe? Aham. E, cara, nos últimos anos, a gente teve a top lane como, como posso dizer, o ponto mais fraco do Brasil, assim, em questão de jogadores, e hoje em dia é uma lane muito destacada, você acha que se deve a chegada dos imports, que aumentaram o nível tanto seu quanto o dos jogadores brasileiros? Acho que sim, acho que os imports, com certeza, ajudaram bastante na posição, acho que, acho que até um ano, um ano e meio, mais ou menos, era uma posição que dava pra ver que era um pouco mais abaixo, assim, e acho que a chegada dos imports, com certeza, ajudou bastante. Falando sobre Cade, assim, o Kalec saiu, e o Von assumiu agora como head coach, o que você acha que muda do trabalho dele pro trabalho do Kalec? Como ajuda vocês? Acho que o Kalec, ele tinha um trabalho, uma dinâmica de grupo, talvez um pouco mais, mais rígida, assim, acho que, acho que as coisas funcionavam um pouco mais, temáticas, assim, com o Kalec, e acho que o Von, ele já vai pra um trabalho mais liberal, sabe, acho que ele gosta mais que, a nossa personalidade flua dentro de jogo, que a gente simplesmente incremente novos conceitos nesse nosso jogo, sabe, acho que o trabalho do Kalec, ele era um pouco mais sistematizado, assim, dentro de jogo. E o que você tá achando desse meta aí do top? Mesma coisa? Não tá muito legal, assim, pra jogar de carry, jogar com esses moleques que você gosta mais? Eu acho que, idealmente, falando, é algo que eu não deveria me importar, sabe, eu acho que a gente tem nossas preferências, óbvio, mas, como profissional, a gente tem que buscar, meu, se divertir, gostar dos moleques, independente do que esteja mais forte, sabe, mas pra mim, tá tranquilo que vier aí, eu vou jogar, mano, não me importo muito. E, a gente finalizando já, cara, o que você vê nesse primeiro momento, assim, os primeiros treinos, assim, primeiras semanas que você treinou com o time novo, qual que você vê a maior diferença desse time pro time anterior? Ah, ficou bação, com certeza, eu acho que esse time, ele tem mais consciência de como é que o jogo funciona, mid-game, como é que é, como é que a visão, como é que as sides se desenrolam mais, então, a gente é um time bem mais calmo, assim, dentro de jogo, e, por conta disso, a gente consegue tomar decisões melhores, assim. E, cara, pra gente finalizar mesmo, o que que o torcedor da VivoCade, assim, pode esperar pra esse split do Gigo e do time como um todo? Cara, acho que eles podem esperar, muita garra, assim, podem esperar um nível maior, e, e é isso, o lema desse time é garra e vontade, pode esperar isso da gente. Obrigado, Gigo, esse foi o Gigo, top laner da VK, acompanha mais esportes aí, cobertura completa do CBLOL, Twitter, Instagram, TikTok, deixa o like, o comentário nesse vídeo, valeu, tchau, tchau, valeu! E aí Tchau, 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 tchau,